Olá, você vai ver nesta edição. TCE julga improcedente representação envolvendo a Prefeitura de Mirassol do Oeste. Prefeito e controlador interno de Acorizal não cumprem determinações feitas pelo Tribunal de Contas. Cerca de 200 alunos participam do TCE Estudantil em outubro. Consultoria técnica registra mais de 4 mil atendimentos informais em 2019. Os detalhes agora no TCE Notícias. Prefeito e controlador interno de Acorizal descumprem determinações feitas pelo TCE ligadas à logística de medicamentos. Confira mais detalhes dessa apreciação na reportagem a seguir. Sob gestão de Clodoaldo Monteiro da Silva, a Prefeitura de Acorizal não cumpriu as determinações expedidas no Acórdão 281 de 2017. Isso porque a Prefeitura não elaborou o plano de ação a fim de planejar a implementação de rotinas e procedimentos de controles afetos à logística de medicamentos, tendo o objetivo de aprimorar o sistema de controle interno municipal. Para o controlador interno, foi determinado que realizasse a auditoria de avaliação dos controles internos em logística de medicamentos e elaborasse pareceres periódicos, determinações essas que também não foram cumpridas. A SESEC Saúde e Meio Ambiente emitiu relatório técnico apontando o não cumprimento das determinações. O gestor e o controlador interno foram citados para se defenderem, mas não se manifestaram. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, deixou de aplicar multa aos responsáveis, visto que não é possível sancioná-los, já que não há no regimento interno do TCE para sanção por esse tipo de irregularidade. Tendo que, em vista que ele refere-se à avaliação do nível de maturidade de controles internos administrativos aplicado na logística de medicamentos no município de Mato Grosso do exercício 2016, e que já ocorreu no novo ciclo em 2018, determina o arquivamento dos áudios e como voto, Sr. Presidente. O Tribunal de Contas julgou improcedente uma representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura de Mirassol do Oeste. Entenda o porquê dessa decisão. Devido à ausência de tempo hábil para a realização de um processo seletivo que poderia comprometer as atividades escolares em Mirassol do Oeste, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso acolheu os argumentos da defesa e julgou improcedente a representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo Atos de Pessoal em desfavor daquela Prefeitura, sob a responsabilidade de Euclides da Silva da Paixão. Na representação, a SESEC Atos de Pessoal apontou irregularidades na realização do processo seletivo simplificado nº 1 de 2018 para a contratação temporária por meio de avaliação de títulos, sem que ficasse caracterizado a situação emergencial justificadora da não realização de provas ou de provas e títulos. Mas na manifestação da defesa, o prefeito explicou que tomou posse em 1º de janeiro de 2018, ou seja, um ano depois em relação aos demais prefeitos. Como as aulas teriam início em 15 de fevereiro e para evitar a interrupção das atividades, foi realizado um processo seletivo simplificado, justificativa, acolhida pelo relator do processo que julgou essa representação improcedente. Acolho o parecer ministerial 3.182 de 2019 da Lava do Procurador de Contas William de Muita Perito Júnior e voto para conhecer da presente representação de natureza interna e no mérito julgá-la improcedente. O mês de outubro foi marcado por diversas visitas ao Tribunal de Contas de Mato Grosso de aproximadamente 200 alunos e acadêmicos de escolas de ensino médio e superior por meio do programa TCE Estudantil. Foi também no mês de outubro que foi encerrado o calendário de 2019 dessa iniciativa do TCE Mato Grossense. Veja como foram essas visitas. Ao todo foram 191 alunos dos ensinos médio e superior. Encerrando as atividades do TCE Estudantil de 2019, a última turma de estudantes do ensino médio que participou esse ano foi a da Escola Estadual Professor Nilo Póvoas de Cuiabá. 92 alunos conheceram a estrutura do Tribunal de Contas. Eu achei muito interessante que eles explicaram muito sobre a cidadania e o mais interessante ainda é a gente poder participar do Tribunal. Eu não sabia o que era o Tribunal de Contas. Foi uma experiência boa, uma experiência ímpar. A gente agradece realmente muito ao TCE por ter nos apresentado esse projeto e aberto mais a mente dessa galera, do nosso estudante em relação à cidadania realmente. Em seguida, os universitários dos cursos de Ciências Contábeis e Direito da Uniacelv de Rondonópolis participaram da visita. Palestras foram realizadas para explicar como funciona o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. É interessante para a gente estar podendo conhecer como que funciona o Tribunal porque nós somos muito leigos em relação a isso. Eu acho muito oportuno, acho muito gratificante. Nós percebemos o quanto é sério o trabalho do TCE. Uma grande somatória de conhecimento e experiência e que dá uma luz no teu conhecimento que tu pode realmente praticar atos mais proveitosos. É a oportunidade que a gente tem de conciliar a teoria, a prática, a sair um pouco dos livros e vivenciar o que de fato acontece. Um destaque nas últimas edições do TCE Estudantil foi a participação do Ministério Público de Contas. Um assistente do MPC apresenta para os visitantes a função, importância e atribuições desse órgão. Nós tentamos fazer com que os jovens sejam protagonistas ativos na área social, na sua realidade, fiscalizando e participando dos serviços públicos prestados para nos ajudar nesse combate, nessa missão nossa. Finalizando as visitas deste ano, a última faculdade a vir ao TCE foi a FAPAM, Faculdade do Pantanal de Cáceres. Do terceiro semestre de Direito, a turma teve uma palestra especial com o secretário da SESEC Administração Municipal, Francis Ney Liberato. Nós tivemos muitas escolas de ensino médio, como também bastante superior e também do interior. Então isso é importante porque o tribunal vai ramificando ali, ensinando, mostrando qual é o seu papel, essa instituição pública que é extremamente importante para o cidadão. Após a palestra, os alunos tiveram um momento para tirar dúvidas e interagir com os palestrantes. Por fim, os universitários assistiram a uma sessão plenária e puderam tirar fotos com os conselheiros interinos João Batista Camargo e Jaqueline Jacobsen. Contato com tudo na prática, como funcionam as coisas, principalmente na questão do direito constitucional, que é o Tribunal de Contas, isso é muito válido e vai servir para a gente aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos. É muito importante para o desenvolvimento de qualquer estudante do direito ver como realmente as coisas acontecem. Nós criamos seres e pessoas, não somente jurídicas, mas políticas e críticas da sua realidade. E para isso, a gente precisa transpor as paredes da escola e trazer os alunos para os órgãos públicos para ver a realidade vivenciada por cada um dessas pessoas e por cada um desses órgãos que mais tarde eles mesmos comporão. A consultoria técnica do Tribunal de Contas realizou mais de 4 mil atendimentos informais este ano. A avaliação desses atendimentos pelos fiscalizados foi positiva, já que 98% considerou as respostas satisfatórias. Os atendimentos informais são aqueles feitos por telefone, por e-mail ou presencialmente. Quando a dúvida chega por telefone, a resposta é imediata. Quando chega por e-mail, o prazo é de até 3 dias úteis para a resposta. Os questionamentos são diversos. No ranking de atendimentos informais, estão as perguntas por telefone sobre o sistema de auditoria pública informatizada do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Aplique, com 2.693 atendimentos. Dúvidas sobre licitações e contratos ficaram no segundo lugar, com 738 solicitações. E o quesito pessoal ocupou o terceiro lugar, com 497 perguntas. Nós recebemos essa gama toda de dúvidas, para exemplificar apenas essas, que são as mais recorrentes. E só esse ano, nós já fizemos, só por aqui na consultoria técnica, por e-mail, por atendimento presencial e por telefone, nós já atendemos mais de 4.600 servidores públicos. Com a criação da Central do Aplique, os atendimentos por e-mail referentes ao sistema ficaram centralizados nesta unidade. Somente pelo endereço eletrônico da Central, foram 5.120 e-mails recebidos. O setor possui 11 gestores para o atendimento aos fiscalizados. Esse levantamento diz respeito ao período de janeiro a outubro deste ano. Para se ter ideia da dimensão desse trabalho e da importância do suporte oferecido pelo Tribunal de Contas, no final dos atendimentos, os fiscalizados avaliam o serviço prestado pelo TCE. 98% das avaliações consideraram o atendimento entre bom e ótimo. A consultoria técnica já é um setor para dar vazão a essa posição importante que o Tribunal tem de orientar os servidores públicos, os fiscalizados. Então, quando a consultoria técnica atende o fiscalizado e atende de forma cortês, de forma ágil, de forma eficiente, demonstra que o Tribunal de Contas atua com base no seu papel constitucional de orientação em prol do fiscalizado, em prol da sociedade. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais!